Fala galera do YouTube, tamo aqui, eu não posso nem falar muito, agradecer a galera aí, fala aí galera, um abraço aí pra todo mundo aí, vamos enfrentar aqui esse alvo, rapaz o bicho é violento hein, todo mundo preparado? Vambora, 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 vamos negão, vambora, vou atacar ele, bora, pega ele José, o bicho já tá correndo já, cerca aí, Nossa, o bicho é grande demais, vai, 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 fechar neblina, olha o sangue, gente, olha o sangue, fica esperto com o sangue, 4 dragão fechando aí hein, o bicho vai evaporar negão, vai, 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 é doido, ó, tá sangrando já, mentira, tá morrendo, Os cara quer catar o elmo, menininho, os cara quer catar o elmo, não tá nem vendo, o caon que vai catar o elmo, Mas não, se ele vai morrer, vai dizer que ele tá aí embaixo, vem pra todos, vem pra todos Ah, eu tô morrendo, eles vão morrer, vai, 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 mata ele, mata ele, Caramba, o bicho é muito forte, rapaz Aí, tá aí, rapaz Tá pensando o que? Isso é o bichão mesmo, hein, doido Evolui aqui, ó Ah, miserável Isso aí Verifica, verifica se alguém ficou com a cabeça dele Troféu Fiquei Caramba, não peguei muito nível aqui, véi Ah, eu não peguei Fiquei Eu fiquei Não, tá com você Não, a cabeça do Rex tá com você O Elma do Tricerato E a dele também Não, não, a cabeça do Rex Ah, tá aqui, tá aqui Essa cabeça aí é o troféu, viu Aham Cara, evoluí três níveis Quatro Cinco Oh, eu evoluí quatro Seis Ah, eu não evoluí porro nenhum Sete 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 níveis, cara Que isso, hein Ah, moleque Carai Galera, o vídeo é bem rapidinho mesmo Por isso, queria agradecer a todo mundo pra se pôr É, o Pedrago É, o Pedrago O que mais? Deus da Guerra É, o Kauan Kauan E, o Mate, né? Morte Quem é você? Eu sou a Morte O que você tá fazendo aqui? Chegou o seu dia, eu vim te buscar Isso aí, galera Morte? É, beleza Agradecer a todo mundo aí Obrigado aí, galera Valeu Valeu Valeu